Falar, o Pedro Ivo, você é de onde? Você é de Goiânia? Sou napolino. De Anápolis. Tudo aqui do lado. Ih, tá longe, de Anápolis. Longe, longe demais. Sou napolino. Decidiu cantar por quê, assim? É uma paixão, um sonho? Cara, eu sempre costumo falar nos lugares que eu vou que eu nunca gostei de estudar, né? Tô brincando, cara. Paixão pela música começa desde pequenininho mesmo, né? Não tem jeito. Quem é músico, tá designado, cara. Você é músico, é músico, não tem jeito, você fugir não. Tá no sangue. Tá no sangue. E você? Eu comecei desde pequeno também, porque minha família já tem, tipo, tios meus que são cantores, então já veio no sangue já, minha mãe também, já me levou pro meio artístico, essas coisas, assim. Então, agora é o seguinte, sei que não tá ensaiado, mas vocês lembram a primeira música que vocês cantaram junto, assim? Aí falaram, puxa vida, a gente, vamos formar uma dupla? Dá pra lembrar aí uma música? Primeira música. Cara, foi inclusive a primeira música que a gente fez. Foi? Já não tenho mais pensado em mim. A gente se encontrou, cara, vamos compor. A gente não falou assim, vamos encontrar e fazer uma dupla. Não, a gente encontrou como só compositores. E ele também, vamos encontrar e fazer, porque geralmente os compositores têm esse costume de encontrar e compor junto. Fazer músicas. Vamos fazer o refrãozinho dela, então? Mais ou menos assim. Desenho na areia, um mapa pra te encontrar, meu corpo está... Desenho na areia, um mapa pra te encontrar, meu corpo está... Louco pra te abraçar, meu corpo está... Foi aí que a gente vai cantar. Agora, eu estive conversando com o Pedro, que é da dupla Pedro e Cauã, dias atrás, e ele me falou o seguinte, eu fiquei assim, eu falei, eu vou fazer essa pergunta pra próxima dupla que eu entrevistar. Existe uma regra pra cantar, tem que compor? Ou existe cantor que não compõe nada? Facilita? São três perguntas numa só. Facilita se o cara já compõe a cantar? Cara, as portas se abrem mais fácil. Facilita bastante, cara. Cara, porque, assim, você tendo músicas, não quer dizer que você vai gravar suas próprias músicas, você vai passar pra outros artistas também e ganha um reconhecimento, isso é muito bom. Eu costumo dizer que quem canta a sua própria música, canta a sua própria verdade. É mais fácil pra você passar pro fã, pra quem tá... Não que o cara que interprete uma música de outro compositor não passe, mas geralmente você passa, cara. A verdade que você... Inclusive nesse CD a gente passou bem mesmo, desde a produção, da composição até a produção, tá bem verdadeiro, tá bem coração mesmo esse CD. A gente teve presente em tudo. É, tem um cantor que é mais interpretação, mas é o Leonardo. O Leonardo não compõe, né? Ele só gosta de cantar. Ele não tem tempo pra compor, né? É. Trabalha muito, né? Trabalha muito, né, cara? Vamos lá, vamos fazer mais uma desse disco aqui. Hoje o papo, você que gosta de esporte, você que gosta de assistir o nosso programa, hoje estamos recebendo aqui, atendendo o pedido de um grande amigo, aliás, um abraço pra ele. A gente tem que valorizar a amizade. Esse cara, cuia, abraço pra você, meu irmão. Eu tô atendendo o pedido do cuia, eu abri as portas aqui do programa, que não falamos só sobre música, a gente fala do mundo. Um grande cuia, né? Cuia, um abraço, um abraço, rapaz. Com certeza, o cuia é um parceiraço nosso mesmo. É o cara top, viu? Eu penso num cara bacana. O cuia tá gordinho ou emagreciu um pouco? Rapaz, ele tá fofinho. Tá pinto, rapaz. Eu conheci o cuia, poucos carros que cabiam o cuia, viu? Conheço o cuia de morrinhos há muitos anos. Vamos lá, então? Vamos de conta pra ser, então. Vamos lá, então. Pedro, Ivo, Diogo, aqui no programa em destaque. Imagina o que pode acontecer E se um dia eu for te perder Eu faço de tudo pra não acontecer Adoro quando é de manhã Só as manhas eu fico seu fã E escuto, sussurro, eu amo você Briga comigo, diz que tá atrasada Mas não importa quando é madrugada A gente deixa amanhecer E você acaba esquecendo o que tem que fazer Quando tá longe eu só ligar, vou atender E me derreto quando você fala Que é pra ser Até os ventos sopram a favor Também amo você Simbora, senhor Vem! Tem um cantinho bem guardado aqui do lado Amor Ai amor A noite vem me ver Tem um cantinho bem guardado aqui do lado Pra você Quando tá assim Show, show Essa aqui é boa Que legal Também composição Composição nossa também, cara Poxa vida Aliás, são cinco músicas aqui nesse disco Cinco É Só pra Isso aqui é mais pra divulgação É mais demonstrativo mesmo Mostrar o trabalho Na verdade é o EP que eles falam Como é que tá a receptividade de vocês Assim com relação ao pessoal do rádio Que é um pessoal bacana Que dá uma força também Ou esse primeiro contato ainda não aconteceu? Tá acontecendo esses primeiros contatos Inclusive tá bem mesmo, cara A galera tá escutando Falou, cara, tem algo diferentezinho aí Um diferencial, né É que dá pra entrar no mercado É uma levada meio Meio identidade mesmo nesse CD nosso E vocês, é lógico Que como é um primeiro trabalho Vocês vão pegando informações E já pro próximo trabalho Ó, a gente tem que partir pra essa linhagem E o show de vocês? Como é que é o show de vocês? Cara, o nosso show É pra cima 200% Ah é? Não para Além de música de vocês O que vocês cantam no show? A gente interpreta A gente faz interpretação Cara, o Jorge Matheus Jorge Vamos fazer Inclusive a gente faz essa aqui No show Rapaz, a galera gosta demais Pode esperar Tô pronto pra sair A noite vai bombar Aí na terra do piqui Se for de Ribeirão Campo Grande ou Urucá Se for de BH E a Itumbiara já tá aí Já liguei pra galera De Goiânia Me espera Pra Pocani na brasa E a cerveja pra gelar Eu não vou de avião Porque eu gosto É de estrada Goiás é o coração E a porta Torre de estracada, parceiro Passa 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 esse modão Pra frente Deixa esse Goiás Com a gente E nada vai mudar 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 Passa Passa esse modão Pra frente Deixa esse Goiás Com a gente Aqui é o meu lugar Goiás é o meu lugar Outra noite Pedro, Ivo e Diogo Olha, depois do intervalo comercial A gente volta Porque a gente tá lançando Como eu disse O Facebook oficial do programa Não é o pessoal do apresentador Não, do programa Que a gente vai mostrar Abacidores Aqui, como é que é feito o programa Se tiver erro de gravação Que a gente faz o programa Como se fosse ao vivo Então não tem nem como Aproveitar os erros Então a gente manda tudo pro ar mesmo Mas a gente vai fazer fotos A gente vai com entrevista Com informação E uma novidade Que a gente tem dito já Desde o programa anterior Que a gente tem uns tablets Um oferecimento da dupla Maurício e Eduardo E agora vocês trouxeram um presente Aliás, são dois presentes Dois presentes Pra gente sortear no decorrer Daqui da hora pra frente Pra gente tá divulgando A dupla E pras pessoas Basta dar uma clicada No nosso Facebook E tal A gente vai passar as informações por lá Como você vai concorrer A um presente Que presente São esses? São dois? Vamos trazer um violão Autografado Autografado pelos meninos E também um micro-system Não é isso? Um micro-system também Um somzinho Vai escutar o CD Vai escutar o CD Vai junto com o CD também E o nosso kit da dupla Aqui também Que legal Que bacana Então depois do intervalo Eu mostro esse presente Temos tempo pra mais um pedacinho da música? Temos, né Marquinho? Então mais um trechinho Pra gente ir pro intervalo comercial Vamos fazer assim que tá louco Então vamos lá É mais ou menos assim Sei que tá louca Sei que tá louca Sei que tá louca Corta a bebida nessa mão Sei que tá louca Sei que tá louca Sei que tá louca Sei que tá louca Corta a bebida